Fala assim, o ITRIO-90, que tem meia-vida de 3 dias, emissor de partícula beta, é empregado como radiofármaco no tratamento de artrite reumatoide. É usado como fármaco radioativo, né? A medicina nuclear usa muito isso. O percentual de ITRIO-90 que permanece após 9 dias em que ele foi empregado no paciente e o produto de seu decaimento radioativo são, respectivamente, como ele falou, ele vai liberar partículas beta. Então, eu vou botar aqui, ITRIO-90, beleza? O meu amigo ITRIO, na tabela, eu tenho que olhar isso aqui, eu esqueci de olhar antes. O ITRIO, na tabela periódica, está aumentando a transição. Ah, debaixo do escândio, tá? O número atômico do ITRIO é 39. Agora sim. Eu vou te dar o dado na questão que ele não deu. Beleza, ele falou que ele libera partículas beta, tá? Então, ele libera partículas beta. Então, com isso, ele vai gerar um cara com número atômico maior, para poder manter aqui a igualdade. Esse cara com número atômico maior é o zircônio. E o número de massa permanece igual. Beleza. Então, já sei que vai formar zircônio. Então, vai ser B ou letra E. Ele quer saber agora qual a percentual que permanece após 9 dias. Então, é assim que funciona, pessoal. Eu botei lá 100% da dose lá de ITRIO-90 que eu tinha que botar no paciente. Aí, vão lá e passam-se 3 dias. Eu vou chegar a 50% desse valor. Não importa qual seja o valor. Trabalhar com porcentagem é muito mais fácil. É o que ele pede na questão. 3 dias depois, esse valor vai sofrer uma modificação radical também de 50%. Vai chegar a 25% de ITRIO-90, em relação ao que tinha inicialmente. E como ele falou de 9 dias, tem que fazer mais um período de 3 dias. 3 dias depois, eu vou formar o 12,5% do que eu tinha de ITRIO-90. Beleza? Então, nessa brincadeira, eu chego no valor de 12,5%, que é o que vai sobrar no fim das contas de ITRIO-90. E eu vou formar como produto do decaimento o ZIRCON-90. Então, a letra correta é a letra B, nesse caso.